Na manhã de domingo, dezenas de pessoas comprometidas com o meio ambiente da região estiveram reunidas na Estância Amazonas, em uma iniciativa do Rotary Club Tangara da Serra Centro. Os objetivos principais do evento, a exemplo de outros anos, foram conscientizar os moradores, ribeirinhos e proprietários de pesqueiros às margens do rio Seputuba sobre a coleta seletiva de resíduos sólidos, como plásticos, papéis e metais. Do primeiro evento que nós tivemos, há nove anos atrás, ainda na gestão do companheiro Juarez, em que foram retirados do rio cerca de 4.500 quilos de lixo. Na gestão passada foi recolhido menos de 5.000 quilos de lixo. Então, isso significa que, de uma certa forma, naquele trecho que nós trabalhávamos, entre a ponte da Calcário, no rio Seputuba, e a ponte de Nova Iandó, cerca de 50 quilômetros, aqueles pescadores, ribeirinhos, pessoas que visitam o rio, estão, de certa forma, conscientes. Então, esse ano, nós mudamos a amostragem do rio, nós saímos daqui da Estância Amazônia, nossos parceiros, certo? E fomos até a Estância Modelo, outros parceiros nossos. E recolhemos aí, acredito eu, não sabemos ainda a peso, mas recolhemos duas carrocerias de caminhonetes cheias de lixo. Esperamos que com esse evento, com esse trabalho, a gente conscientiza as pessoas que quem produz o lixo deve recolher e depositar no lugar próprio. E ainda o plantio de árvores nativas da região, de forma eólica, utilizando cerca de 300 balões que foram lançados ao ar. O plantio eólico consiste na soltura de balões, com sementes, balões biodegradáveis, com sementes nativas, de plantas nativas dentro. Soltamos 300 balões, com mais de 2 mil sementes dentro. Esse trabalho é um trabalho que a gente não pode avaliar de imediato a sua eficácia. Uma vez que soltados os balões, nós sabemos exatamente onde eles vão cair. Mas nós já tivemos notícia que balões desses foram encontrados lá no assentamento do Antônio Conselheiro, cerca de 40 a 50 quilômetros de distância de onde foram soltados os balões. É um trabalho também de conscientização, um trabalho pedagógico, que ensina, vai demonstrar para as pessoas a forma correta de tratar o respeito à natureza. Então o Rotary, juntamente, os três clubes de Rotary, junto com o Interacto, o Rotaracto, encabeçado pelo Rotary Centro, tenta conscientizar as pessoas da importância do meio ambiente saudável. Um dos envolvidos e idealizador do projeto, que começou há 10 anos, falou da importância do evento. Há 10 anos atrás, todo mundo ia para a beira do rio e todos os pesqueiros têm lá um buraco onde se acumula o lixo. Naquela época veio mais gente, levou todo aquele lixo para dentro do rio. Onde que vai parar esse lixo? Então a gente tentou conscientizar o pessoal para que se trouxesse esse lixo do rio, acumulado no seu pesqueiro, para que se trouxesse para o recicla. Fizemos uma conscientização dos pescadores, dos ribeirinhos do Seputuba. Na primeira edição nós tiramos 4,5 toneladas de lixo do rio. Demos continuidade todo ano fazendo a conscientização dos ribeirinhos, dos pescadores. E, por incrível que pareça, no ano passado nós vimos duas garrafas pet boiando. Nada mais. O rio Seputuba hoje é um rio limpo, longe de impurezas. Então, nós resolvemos fazer esta edição para cima da cachoeira. E hoje nós estamos aqui na Estância Amazonas fazendo este projeto. Este projeto que deu certo, que vem na medida do tempo conscientizando a população para o meio ambiente. Isso não é para mim, é para os meus filhos, para os meus netos, para as futuras gerações que virão, que vão usufruir disso aí. O evento, que faz parte da Semana do Meio Ambiente, foi prestigiado também pelo governador do Distrito 4440 do Rotary Clube. Nós ficamos muito felizes por os rotarianos de Tangará da Serra se irmanarem, se unirem, para acolher todas as ações que vêm em benefício da natureza. Imagine que são nove edições desse trabalho maravilhoso, que é a limpeza do rio Seputuba. Isso faz com que esse rio fique cada vez mais pujante, cada vez mais cristalino, com a água potável, coisa que nós não temos em muitos lugares do Brasil. E esses empresários, esses líderes, esses rotarianos aqui de Tangará da Serra, eles abraçam essa causa de forma continuada. E esses projetos, inclusive também do plantio eólico, isso também traz inúmeros benefícios para a natureza, para os seres vivos que na natureza habitam e para todos nós. Então nós gostaríamos de parabenizar a família rotária do Tangará da Serra, os empresários, esses líderes rotarianos, esses que estendem a mão para o servir, fazendo um trabalho tão dignificante que é a limpeza do rio Seputuba. Quero parabenizar também a imprensa por dar cobertura, informar a população, para que mais pessoas abraçam essa causa. E queremos também convidar as pessoas de bem, para juntarem os rotarianos de Tangará, para fazer com que as ações sociais da cidade sejam mais eficazes, e trazendo também, acolher mais pessoas. Porque quanto mais nós acolhermos a pessoa, mais nós temos um mundo digno de todos nós. Queremos parabenizar também as senhoras da Casa Amizade, o Rotaract, o Interact, que está sempre também trabalhando nesses eventos, e dizer que só o mundo é melhor, mais eficaz, se todos nós, imprensa, sociedade, poder público, nos abraçarmos e caminhar numa direção só, que é o acolhimento das comunidades mais carentes. Um, dois, três, já vá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!